O nome do canal, pessoal É Mr. Heart Acho muito conhecido aqui no Sobrenatural Tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição Pra você ir lá se inscrever Tal cara é brabo também, pessoal Traz uns vídeos pra cara, gente Bora ver aqui Vamos ver se ele acertou mais uma vez, hein? A cabeça dela ali, pessoal Olha aí Ali atrás, ó Era ela ali Ixi, meu irmão O sinistro, galera Será que isso é real, pessoal? Olha lá no espelho, galera Eu vi até aí, pessoal Eu vi até aí, ó Ela aparece, ó Ela desaparece Sumiu total Eu não sei nem o que dizer, galera Eu não sei nem o que dizer Será que isso é real, galera? Deixa aí os comentários Real ou fake, galera? Você que é assustador Eu gosto, pessoal Imagina se ela estivesse ali Debaixo da coberta Mandar aqui um salve pra Ramona Salve, Ramona Um beijo no seu coração Tamo juntos sempre Boa noite aí pro Giovanni Assis Tamo junto, Giovanni Eu não tô entendendo nada, pessoal Que ele tá falando Nem vocês, né? Já deixo a opinião de vocês Eu vou mandar aqui a enquete Real ou fake, galera? Vai Eu vou mandar aqui a enquete Eita, meu irmão Apareceu ali E já sumiu, galera, ó Já sumiu, galera Isso é que eu me preocupo Ela sumiu É isso que me deixa Encanfinfado, galera Vamos ver se a gente Consegue alguma coisa Salve, Vitor Guerreiro Boa noite, meu parceiro Beijão aí No seu coração Tamo junto É nóis Rumo aos 15 mil, pessoal Me ajudem A chegar nos 15 mil, hein? Castor Curioso Anotado com sucesso, hein? Salve, salve, RD Sobrenatural É a mulher de preto, pessoal É a Samara do Poço Roqueira Rapaz, tá um pouquinho sujo Esse fogão tá um pouquinho sujo, né? Não quero julgar Não quero julgar ninguém Tá um pouco sujo Nada que um bombrilzinho E um sabão IP Não resolva Ai, meu Deus Ai, caraca, velho Tá ali, ela tava ali Opa, já sumiu Opa, 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 opa Já sumiu, pessoal É isso que me deixa Encanfinfado Como é que ela consegue Sumir tão rápido, galera? Ah, tava escondido Não Ó, deu interferência ali Meu irmão, se ela tivesse Embaixo dessa coberta Ó, ali de trás, pessoal Ela tava ali de trás, não tava? De trás da porta Ai, não, tá ali, meu Deus Tá ali, pessoal Ai, meu Deus do céu Tava ali, hein, mano Tá ali ela paradinha Se abaixando pra correr Se acocou, pessoal Agora ela tá fazendo o número 2 A cocadinha aí, ó Tá soltando aquele barro, né, pessoal? Cabelo dela ali Só o fuar Tá precisando de um Parece que ela tem um shampoo De laranja Tá só o bagaço Ó, eita Corre, corre Corre atrás Ó, ele tá Ih, galera Cadê? Sumiu Sumiu de novo, galera É um jogo de câmera Não sei o que 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 eles fazem, galera É massa, eu gosto Dá até o medinho, né, galera? Ó Mandar aqui um Um salve Pro filho do Diogo O nome dele é Kawan Tá fazendo aniversário hoje Então parabéns aí Kawanzão Kawan Salve meu parceiro Feliz aniversário Que Deus te abençoe E te ilumine sempre Sempre, meu brother Deixa o like aí É nóis Tá ali de novo É bom que a gente Não fica mais nem com medo, pessoal Parece tanto Eu bebi o lítico aqui, ó Bebe o lítico aí, tá bom? Misturei um chá aqui com Tóxicos Ah, é como se fosse Uma doente mental, pessoal Perturbada Uma mulher perturbada Pelo Oh, meu Deus Oh, meu Deus O que é que vocês acham? É coisa de capiruto Ou é uma mulher Que é perturbada Né, pode ser também O que vocês falaram aí Nos comentários Eu gostei Pode ser uma mulher Perturbada por espírito, né Então ela fica Doidona assim, né Ou pode ser fake, né, galera Deixa Deixa o seu comentário aí Sua opinião sincera Ele falou Vixe, vixe, a Ceará Eita, meu irmão Ela tava ali, galera Eu vi Ela tava ali, galera Ela tava ali Eu vi a perna dela Vai puxar Não, não Não tem ninguém, não 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 disse que tem Ó, aí tem até Uma Uma bíblia Sei lá Ou o corão Ela tá aqui, galera Não é não Na direita aqui Apagou a luz É doido Parece que ele vai estourar Uma bomba A qualquer momento Pessoal Sei lá, galera Sei lá Sei não Deixa aí nos comentários O que é que vocês estão achando aí Salve Salve Suzuki Suzuki Samurai Boa noite Salve Acho que ela não vai aparecer mais não Onde é que eles arranjam essas casas Pessoal Parece que tá abandonada E ao mesmo tempo Não tá abandonada Vocês já perceberam isso Parece abandonada E ao mesmo tempo não Né, galera Parece que alguém se mudou assim Pegaram só um pouco de roupa E foram embora, pessoal Será que era bomba Que ia explodir? Ah, ela apareceu aí, galera Mano, a data Dá até pra abraçar já Tá engraçado Ó, mas ela já tá ali, pessoal Ela tava aí com ele Ainda tá Cadê ela, pessoal? Ela tá ou não tá com ele aí? Agora eu tô encanfifado Meu irmão doido Ela tá ou não tá aí, galera Ó, ele tá olhando pro espelho E vê ela Mas ele olha pro lado E a câmera não filma Não filma ela A casa não tá abandonada Concorda Não parece Olha aí Aí dá um beijo nele Olha aí, ó Aí ele filma Não tem ninguém, pessoal O que tá acontecendo? Agora eu tô bugando minha mente Ah, meu irmão Ela ficava abaixada, galera Ela se abaixava, gente É, deve ser uma mulher que não tomou o seu próprio remédio, galera Ah, meu Deus Ah, meu Deus São pequenos filmes Eu acho que seja isso Tá bom? Não tem como ser a entidade ali, não Apareceu, não, pessoal Não tem como, não Tá bom? Beleza Essa é a minha opinião, tá? Não acho que é verdadeiro, não Acho que é fake aí, né? É entretenimento Ah, deixa aí nos comentários o que é que vocês acham Beleza? Fechou? A gente tá com a meta de 15 mil inscritos, tá? Eu vou pedir Todo vídeo eu vou pedir 15 mil inscritos Me ajudem a chegar lá, tá bom? Deixa o like Se inscreve no canal É de graça Você vai estar ajudando aqui o canal Vai ter a oportunidade de ajudar um canal aqui, tá bom? Beleza? Certo? Fechou?